O Duda, você viu que nessa madrugada ali, lá fora, tipo, infestou. Sim, ainda bem que a gente conseguiu dar uma controlada. Gente, alguém tem um frango aí? Você tá com fome? É, eu tô com uma panela aqui pra fritar aqui, ó. Eu só tenho salgadinho. Meu Deus. Eu preciso de sede, eu tô com muita sede, pelo amor de Deus. Mas tu lembra como eu fiz? Ah, eu preciso de fogo, não preciso? É engraçado, né? Ele lembra que ele cozinha. Ele lembra como cozinha, mas eu não lembro o nome dele. Eu não sabe o nome dele. Gente, é sério. Quando eu começo a pensar no meu nome, eu começo a ter grandes dores de cabeça. Eu não lembro. Tem culpa? Não tem. Eu acho que, pra ele tá querendo cozinhar, eu acho que ele era cozinheiro? Deve ser. Podia ser. Eu achei uma roupa nova aqui, ó. Quem quiser. Não quero porque eu gostei desse saber de que é muito bonitinho. Eu tô feliz com o meu chapéu. Meu Deus. Então... Eu achei ele jogado. Meu Deus. Eu não tô em nome? Oi. Você reparou que lá fora tá bem testado mesmo, né? Ih, deixa eu ver aqui. Vou ver pela asinha aqui. Nossa. Como é que... Então... Vai ter que descer o sarrafo mesmo. Não tem escolha. É. Como aí? A sorte é que é assim. Eu não mostrei uma coisa pra vocês, mas eu tenho aqui um elemento surpresa. Tem um elemento surpresa? É. Eu vou... Eu vou fazer um negócio aqui. Vestir meu chapéuzinho do Bob Construtor. Agora eu tô protegido. Ah, gente. Vamos fazer piada, gente. Fazer piada. Tá tudo ferrado mesmo esse mundo. Tá. Qual que é o seu segredo pra nós sair daqui? Olha isso daqui. O quê? Isso daqui. O quê que é isso? Isso daqui... É só tudo que tem uma arma ruim. Só... Ah, eu tenho uma panela e sei usar, tá? Tá. Taca a panela neles. Quem sabe eles não correm. Ó. Não sei muito bem, mas vamos tentar eliminar eles. Quem sabe eles não me dão amigos? Tentar eliminar? Ih, acabou a minha munição já. Ah, não tem mais aqui. Não, não tem mais munição, não. Eu não tenho munição. É com vocês. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Não tem nome. O quê? Vem aqui. Tô aqui. Vamos fazer o seguinte. O que você acha de a gente tirar esses blocos? Eu atiro com essa arma aqui que vai fazer um baita de um barulho e depois eu fuzilo todo mundo. Você que sabe. Ó, eu vou tirar aqui então. Pode ser. Eu vou abrir. Ui. Faz muito barulho mesmo. Vai, vai, vai. Tá, calma. Pronto. É... Grace, você matou tudo? Foi tudo? Fiquei abrir caminho. Abri caminho. Calma, calma. Ainda não foi tudo. Tá. Só abri no caminho ainda. Vamos lá que a gente provavelmente vai enfrentar muitos mais. É, isso é verdade. E eu acho que é bom daqui pra frente você começar a economizar bala, né? É. Nossa, essa C-18 aqui é horrível. Ela não mata nada. Eu peguei essa arma. Eu queria poder falar isso, mas eu tenho uma panela aqui. Pronto? Estão todo mundo pronto? Sim. Toma aí, eu ainda não tô pronto. Tá, vamos ficar te esperando aqui embaixo. Vem logo porque esse avião aqui... Agora já era. Tá tudo aberto, ele. Nossa, tem muito... Nossa, ainda bem que eu tirei... Ainda bem que eu tirei meu chapéu bonito pra matar esses caras. Porque eu tô... Meu chapéu tá tão sanguidado, credo. Ó, tem um problema. Falei. Eu tava olhando o mapa e a direção que nós temos que ir é pra cá. Então, literalmente, vou ter que voltar o trajeto que eu fiz. Porque é pra lá que fica o términos, alguma coisinha. Tô indo. É. Suas esperanças foram pro ar, né? Quando você me encontrou e soube que esse avião aqui não voava. É. E eu perdi as esperanças. Pronto, gente. Eu acho que já andamos bastante. Eu tô... Olha, tem uma igreja, uma capela. Não sei muito bem o que é isso. Mas dá pra nós... E... Descansar lá. Porque ela é alta. E é bem fechada. Ela tá inteira. Será que não é perigoso? Como assim ela tá inteira? E se tiver um padre zumbi lá dentro? Um padre zumbi? Vai matar. Vai fazer o que? Virar zumbi? Mas não vai ser pecado se a gente matar? Ele já tá morto. Pera aí. Me... Tá infestado. Espera só um pouquinho, então. Deixa eu só comer aqui um negócio. Daí eu já... Não, calma. Tão cuidado que tem os meia atrás. Tá infestado isso. Mas... Tem alguma coisa lá dentro. É... Isso cai. Calma. Eles... Ai! Ai! Que isso? Meu Deus! Não, não abre isso. Calma. Que loucura. Parece que tem alguém lá dentro. Ele tá matando? Ai! Eu tô com muita... Eu tô com muita bala aqui dentro. Ai, eu abri. Eu posso atirar em todo mundo. É, eu tenho bala também. Tão cuidado. Vocês que tem armamento, eu não tenho nada. Eu preciso de armamento. Calma. Eu abri outra porta aqui. Deixa eu abrir. Abri. Só que... Ai, tem a... Ai, vou cuidar do zumbi. Ai, sai do zumbi. Filho da mãe. Tem a tela em Simão. Lá nos bancos. Tem que ir a todo lugar. Calma aí. Pronto? O que é isso? Eu preciso de água. Alguém tem água? Meu Deus. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Tem água pra ver? Eita, muita caixa com munição. Pega aí as caixas. Deixa eu pegar a água aqui. Nossa água tá acabando, né? Ah, Deus. Vamos direto aqui? Calma aí. Não, calma. Fica aqui, vocês. Calma. Volta, volta, volta. Deu, deu, deu. Vocês fiquem aqui. Mas... No meu sinal não escorre. A gente vai seguir a direção do perigo? Ah, mas... Se nós limpar tudo isso aqui, trancar bem, nós pode ficar aqui. É verdade. Pode dormir bem aqui. Calma. Ui. Não, tira sim. Calma. Sobe aqui. Eu encontrei uma arma e um helicóptero militar que não tem barco. Calma. Pera aí, tem... O que é isso? Essa pessoa lá... Tem uma pessoa ali. Por que ela não eliminou zumbi? Ei, ei. Vocês estão vendo? Tem uma pessoa no meio dos zumbis. Eles estão em tensão. É, uai. Por que ele não... Tem alguma coisa muito errada aí. Por que ele não eliminou esses zumbis? Ô, mata esses trecos aí. Ih, será que ele é um zumbi também? Ué, que estranho. Calma, calma, calma. Será que ele é um zumbi? Pera, eu vou lá perto ver o que é esse troço. Deixa eu só matar esses zumbis. Morre. Cuidado comigo aqui. Não fica atirando bem louco. Sim, sim. Eu te dou cobertura. Eu tenho a mira alta. Ele tá paradão. É, eu tô só pegando aqui as caixas. Vai. Vamos pegar as caixas que eu tô chegando aqui perto. Pode ir, eu tô usando cobertura. Tem uma flecha aqui. Calma. Calma aí. Ele é carregando. Tá chegando. Meu Deus, esse cara tem um armamento um pouco... Pesado. Oi. Oi. O que é isso? Ai. Calma, calma. Pera aí, sem nomes. Sem nomes. Meu Deus. Corre. Meu Deus, corre, 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 corre. Nossa, ele é doido da cabeça. Ai, ai, ai. Ele tá atirando. Meu Deus, socorro. Corre. O que que ele tá fazendo isso? Eu vou atirar nele. Ai, ele não tem municão. Corre. Fecha aqui. Meu Deus. Meu Deus. Cuidado. Ele saiu pra fora. Ai. Meu Deus, ferrou. O que que é esse cara? Ai. Corre. Vem pra cá, vem pra cá. Meu Deus. Meu Deus. Ele tá vindo atrás de mim. Ele vai matar nós. Se separa, se separa. É um fantasma. É um espírito. Eu sabia que não era boa ideia entrar lá dentro. Se separa. Eu falei pra se separar, seus dois. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai. Ai. O que que é isso? Calma, se separa. Se separem. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai, sai, sai. Calma, calma. Eu tô aqui embaixo. Ele tá aqui. Vem pro terraço, vem pro terraço. Que não tem ninguém. Calma, ele tá aqui. Ele tá embaixo de mim. Nossa, gente. Eu acho que eu vou morrer. Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Queto, fica quieto. Faz silêncio. É. Ai, ai, ai. Corre, corre, corre. Meu Deus. Calma, calma, calma. Nossa, corre, corre, corre. Eu espero que não. Ai, meu Deus. Se ele vir, eu vou jogar ele daqui de cima. O que que a gente faz? Não sei, não sei. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo. É, é. Vem passar por ele. Ai, ai, não. Gente, ele tá aqui embaixo de mim. Ele tá subindo, ele tá subindo. Calma. Derruba, derruba, derruba. Ai, ele não me viu. Eu vou, eu vou. Eu vou dar um tapa nele. Vai, cai, seu desgraçado. Cai. Ele não cai. Caiu. Ele caiu. Caiu. Ele não morre. O que que é isso? Ai, meu Deus. Ele tá apontando pra mim. Ferrou. Eu tô indo com vocês aí. Corre, corre. Vamos correr o mais rápido possível daqui. O que 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 Vamos lá. Vamos lá.